Encontro com Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro Quero ir pra Lisboa de 1915 com Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro Embriagado de Orfeu o tempo inteiro, a pensar que é dor a dor que o poeta finge Na hora absurda do heterônimo, em frente à tabacaria ou na dispersão em Paris Estarei com o livro do desassossego, feliz, no Martim ou na Brasileira Polifônico A confissão de Lúcio, opiário, mensagem, conversas com Soares, Campos, Reis, Caeiro Estarei com Pessoa e Sá Carneiro a me desprender desta engrenagem Veremos Oswald, Mário, Caetano e Gil no desembarque da semana de 1922 e de toda a Tropicália Saudaremos esta língua que se modifica e se espalha entre amigos da Betânia Como Buarque Tiringa Tiringa